Fala galera, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, me chamo Marcos, sou motorista de replicativa aqui na cidade da grande São Paulo. É galerinha, o que falar? A Uber vem aí lançando aí Uber Moto, era só o que me faltava. Quando a gente pensa que já viu tudo, quando a gente pensa que não pode piorar, a Uber lança novo serviço, Uber Moto, na cidade de Aracaju, Fortaleza, Recife e Campo Grande. Tá surgindo aí um novo serviço, mas será que isso vai ser bom, vai ser ruim, prejudicial pra nós? Quanto que isso pode impactar ali na nossa cidade? É galerinha, complicado hein? Ontem um parceiro deixou aí, comentou aí no vídeo de ontem a respeito disso, foi me aprofundar mais sobre esse assunto aí. Bom, como muitos de vocês já sabem, né? A Uber lançou numa cidade já, no ano passado, já tinha feito o lançamento apenas em uma cidade. Como tudo que ela faz, ela testa em algumas regiões que tem demanda pra aquilo e depois vai se espalhando. A Uber tá colocando esse serviço onde em cidades tradicionalmente ou culturamente, entendeu? Onde as pessoas andam de moto. Você entendeu? Então pode ter certeza se nessas quatro cidades já está começando ou vai começar o serviço. Imagina nas outras cidades que já existem. Provavelmente a Uber já mapeou, já deu uma olhada as cidades todas, entendeu? Que tem esses mototaxi. Se na sua cidade pode acontecer isso, logo logo é capaz de pintar aí na sua cidade, entendeu? Vou falar aqui de São Paulo, entendeu? São Paulo, até onde eu sabia, não pode, entendeu? Parece, se eu não me engano, não permite aqui o mototaxi, entendeu? Dificilmente você vê alguém aqui transportando algum passageiro de moto aqui na cidade da grande São Paulo, entendeu? Mas isso é culturalmente aqui, entendeu? Na cidade de São Paulo. Se você pegar aí uma cidade do interior aí, Recife e tal, não sei. Não sei, essas cidades aí do nordeste, lá muitos, eles são mais acostumados a usar, entendeu? Uber, moto. Mas eu creio que tem espaço para todo mundo. Mas sempre vai ganhar aquele, sempre vai ganhar dinheiro aquele que souber explorar o mercado, entendeu? Independente da área ou não, independente do mototaxi ou não. Pensa que nas regiões lá do norte, nordeste, tem muito, muito mototaxi lá. Muitas pessoas que viajam daqui de São Paulo para lá falam que, entendeu? Estão acostumados já a andar de mototaxi, né? Lá, né? Depende. Vai valer a pena para quem é motoboy? Para quem é motoboy vai valer a pena. Vai um leque maior, né? Opção de serviço maior. Aí o parceiro vai ter que se adequar, entendeu? De acordo ali com o serviço. Vai impactar nos ganhos do motorista de aplicativos que fazem Uber aí? Com certeza eu acho que vai. É mais um concorrente aí. Vou falar uma coisa para você. Nesse mercado, entendeu? De transporte de aplicativo, o que vai acontecer? Vai sobreviver? Vai se dar melhor? Aquele que é melhor se adaptar. Isso é fato. Como é que hoje ainda existe motorista que ganha dinheiro nos aplicativos? Ah, eu sei. Muitos vão falar que não ganha, tal. Isso e aquilo. Mas tem aqueles motoristas que ganham. Calma. Tenha calma, entendeu? Não vamos aqui, né? Sabe? Começar a falar coisas antes da hora. Mas eu tenho certeza que em algumas cidades isso não vai impactar. Por exemplo, aqui em São Paulo, eu tenho certeza que não vai. E isso é questão de se adaptar na nossa cidade, naquilo que a gente sabe fazer. E aí, como está pintando mais uma opção, né? No mototaxi, como eu sempre falo, vocês têm que ver outras oportunidades, entendeu? Outras opções de trabalho aí na sua cidade. Você entendeu? Não ficar estagnado só numa coisa só. Mas eu quero saber a sua opinião. O que você acha disso? Mototaxi. E aí, na sua cidade, já tem esse serviço aí de mototaxi? Ou não? Cada dia que passa, uma coisa nova aí nos aplicativos. Aí você fala se funciona bem, se não funciona, se tem aí na sua cidade, como que é, entendeu? Mais barato que o UberX 99 e poupa. Tudo que você imaginar. Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Gostou do vídeo? Deixa aquele like para fortalecer o canal. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fui!